Toda a região ali conhece os formirantes dos quênios, como também o acesso a essa região e está isolado para não prejudicar as atividades de busca, como também os trabalhos policiais por parte da Polícia Civil. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou o âncora do programa Revista Brasil. E essa tragédia que entristeceu o Brasil ocorrida em Capitólio, Minas Gerais, nós conversamos com o Tenente Pedro Ayara, ele que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E nos faz um balanço a respeito não só dessa tragédia em Capitólio, como também das situações provocadas pelas fortes chuvas em várias regiões do Estado de Minas Gerais. Convido você a participar e ouvir. Para começar, Tenente Pedro, que balanço o senhor faz neste momento em relação ao Estado de Minas Gerais? Capitólio, como também cidades que vêm tendo aí a preocupação com a possibilidade de rompimento de, enfim, de barragens, de que sendo transbordados pelas águas, estradas de alguma forma comprometidas com o tráfego por conta também aí das distrições. Que balanço o senhor nos atualiza neste momento em relação a essa situação em Minas Gerais? Nesse momento, Minas Gerais sofre bastante com as intensas chuvas que vêm acometendo todo o Estado. A gente permanece numa área, numa atuação muito específica da zona de convergência do Atlântico Sul. Esse fenômeno climático é responsável por trazer realmente, principalmente com a região central do nosso Estado, uma quantidade de precipitação pluviométrica de chuva muito grande. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, geralmente, nesses dez primeiros dias do ano, a gente costuma experimentar aqui em Belo Horizonte, no acumulado de chuvas, cerca de 70 a 140 milímetros de chuva. Nesses dez primeiros dias de 2022, nós estamos aí experimentando valores acumulados aí entre 340 a 450 milímetros de chuva. Ou seja, é um aumento aí de mais entre 3 a 4 vezes do que nós estamos acostumados a lidar para janeiro, que já é um período bastante chuvoso. Então, isso demanda por parte do Corpo de Bombeiros de atuações extremamente técnicas para a gente garantir a segurança da população. Além da situação, né, dessa tragédia que aconteceu só na semana em Capitólio, nós estamos também atuando, principalmente na região central do Estado, na região metropolitana de Belo Horizonte, em municípios como Raposos, Ibirité, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, retirando pessoas que estão ilhadas nesse local, nesses locais, e também fazendo evacuação aeromédica de algumas pessoas que precisam de atendimento e que estão isoladas devido à localização dessas comunidades. Aqui, como a gente teve a queda de várias barreiras em estradas e também a destruição ou também viabilização de pontos, a gente precisa fazer esse apoio, tanto com barcos, como também, né, com viaturas aéreas com as nossas aeronaves para acessar essa população e poder prestar auxílio nesse momento. No Capitólio, onde ocorreu essa tragédia, que tipo de trabalho, neste momento, os bombeiros estão realizando, Tenente Pedro? Nós continuamos com as nossas atividades de busca, nós já lançamos nossos mergulhadores, são especialistas nesse tipo de água, por volta de 5 horas da manhã, embora nós já tenhamos recuperado os 10 corpos, os 10 óbitos, referentes a essa tragédia, como no impacto, que foi muito violento, da rocha com algumas vítimas, infelizmente houve a segmentação de alguns corpos, e nesse momento a gente faz a recuperação de segmentos menores, bem como de indícios que vão auxiliar no processo de inquérito para analisar circunstâncias desse acidente. Esse local onde ocorreu esse acidente está interditado, Tenente Pedro? Sim, está interditado. Toda a região ali conhece as formirantes dos quênios, como também o acesso a essa região, está isolado para não prejudicar as atividades de busca, como também os trabalhos policiais por parte da Polícia Civil. Os corpos todos, uma vez identificados, já foram liberados? Existem corpos que ainda não tiveram a totalidade da sua identificação? Até o momento, dos 10 óbitos, 7 corpos já foram identificados pela Polícia Civil, e 3 corpos estão em processo de identificação pelas equipes feridas. Bom, avançando agora na questão dos desabamentos, aliás, dos rompimentos de barragem, como também da água que superou, portanto, o nível dessas barragens. Quais são as cidades mais comprometidas e também o fluxo nas rodovias, também comprometidos, que o senhor pode nos avaliar neste momento, Tenente Pedro? Olha, em relação às cidades mais acertadas, a gente tem uma preocupação muito grande com a região de Pará de Minas, em decorrência de uma represa que entrou numa situação de risco devido ao forte fluxo de chuvas. Então, a calha do Rio São João e do Rio Pará, que corta essa região a partir do distrito de Carioca, em Pará de Minas, até os limites de Pitangui, a gente está fazendo a evacuação preventiva das comunidades que ficam nessas imediações. E, além disso, também, nós estamos com uma preocupação na região de Ibirité, de Honório Bicalho e de Raposo, porque, desde a enchente ao nível dos rios, a gente tem locais também que foram afetados, locais onde a altura da água supera o teto das casas. Nesse local, a gente já está com equipes de bombeiros, fazendo todas as atividades de resgate. Em relação à questão das furosias, nesse momento, além de pontos de interrupção e de alagamento, que são interrupções parciais, o ponto de maior preocupação é na BR-040, onde, em decorrência dessa situação do DIC, a gente teve o fechamento total da BR-040 na altura, ali, próximo à Minas de Pau Branco, na região do Trevo de Ouro Preto. E, agora, há pouco, aconteceu a liberação parcial no sentido Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro, a rodovia continua interditada, então, aquelas pessoas que pretendem sair da região para irem ao Rio de Janeiro, a gente pede que aguardem, uma vez que o trânsito está bastante congestionado e complicado no local, devido a essa interrupção. O Corpo de Bombeiros tem sempre a tradição de dar uma resposta rápida, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Neste caso em que, praticamente, o Estado está sofrendo por conta desse volume de água provocado pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado necessita de apoio, necessita de ajuda de seus pares de outros estados, Tenente Pedro? Neste momento, como a gente já faz um planejamento de longo prazo, com muita antecedência para o período chuvoso, a gente já faz uma reorganização dos nossos efetivos, de modo que, nesses períodos mais críticos, todo o nosso efetivo administrativo e também a nossa tropa acadêmica, os nossos bombeiros, em formação, eles sejam remanejados. Além disso, a gente faz a cartação de alguns períodos de férias também e acionamento de bombeiros de folga, caso seja necessário. Essas equipes de sobreaviso, juntamente com todas as estruturas de planejamento específico que ele já é feito com antecedência, ele garante, até o momento, uma resposta adequada à quantidade de demandas. Mesmo sendo uma quantidade de demandas muito grande, até o presente momento, a gente tem conseguido atender organicamente sem a necessidade de apoio externo. Sabemos que o senhor vai atender, já está atendendo a diversos veículos de comunicação e tem um já próximo, já para acionar o senhor, para que possamos encerrar. E agradecer ao senhor por essa gentileza com a Rádio Nacional. Que mensagem o senhor deixa à população brasileira, que de alguma forma tem o Estado de Minas Gerais como um dos pontos preferidos para realizar seus turismos, como também realizar viagens pelo Estado? Que mensagem, neste momento, o senhor deixa a este público, Tenente Pedro? Olha, que as pessoas possam ter a certeza de que Minas Gerais vai continuar sendo marcada pela sua história de belezas naturais, de um local extremamente adequado para a prática do ecoturismo, de outras belezas naturais, como cachoeiras, como montanhas, como as nossas serras. Só que, infelizmente, a gente teve essa situação desse acidente. Mas que elas possam ter a certeza de que todas as providências estão sendo tomadas para garantir a segurança, não só da nossa população mineira, mas também do nosso turismo. A gente já está com esse período chuvoso em breve, ele já vai estar numa situação muito mais tranquila aqui em Minas Gerais. Todas as equipes corpos de bombas estão fazendo atendimento para garantir a segurança, tanto da população quanto do nosso turismo. Então, a gente continua de braços abertos para receber essas pessoas, obviamente, com muito respeito a todas essas vítimas da tragédia, mas entendendo, sim, que a nossa atividade de turismo é muito importante e fazendo isso da forma mais responsável e segura possível. As chuvas, elas são um elemento complicador dentro do nosso Estado durante esse período, mas, logicamente, existe um trabalho com muita seriedade e responsabilidade que está sendo feito por todos os órgãos envolvidos para a gente garantir que isso aconteça da melhor forma. Tenente Pedro Ayara, oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, os nossos cumprimentos, as nossas condolências às famílias e, acima de tudo, a nossa solidariedade. Muito obrigado ao senhor pela atenção e à gentileza com a Rádio Nacional, Tenente Pedro. Muito obrigado, nós seguimos à disposição aqui, agradecemos as manifestações e a solidariedade e o apoio que temos recebido da população. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri